O Fato Maringá.com, hoje em companhia do deputado Evranda Araújo, do PSD. Há quatro anos atrás, num momento de pandemia, onde a gente tinha que conversar online, não podia conversar muito, a gente realizou uma entrevista com o senhor para falar de um projeto de lei sobre os trilhos de trem nos centros urbanos. Mas, lá para cá, muita coisa aconteceu, tivemos um acidente muito triste, todos nós sentimos muito o acidente que aconteceu em Jandaia do Sul, mas de forma legislativa. O que foi feito de lá para cá, em termos de lei, sobre essa questão, deputado? Bom, o projeto na época, depois de um tempo que nós conversamos, ele foi aprovado, e virou lei, portanto, e a lei diz o seguinte, que nas novas concessões, para as ferrovias que cortam os municípios paranaenses, essas novas concessões devem prever o desvio dessa linha férrea do centro urbano. Então, assim, uma espécie de contorno, a gente tem os contornos rodoviários que são tão solicitados pela população, na verdade, olha, não dá para transitar, misturar o fluxo da rodovia com o fluxo urbano. É a mesma coisa, a gente não dá para conviver com trens de carga, trens que nós temos reiterados episódios de acidentes, com morte. Assim, está certo, esse acidente foi um acidente muito mais grave, com ônibus escolar, o ônibus da APAI, que atendia a APAI. Então, assim, realmente causou comoção. Mas esses episódios vêm acontecendo ao longo do tempo. Então, na época, nós nos unimos ali num grupo de deputados para aprovar uma matéria que versasse sobre as novas concessões, porque nós não podemos tratar de concessão que está vigente. Não se muda um contrato depois que ele foi assinado, depois que ele foi celebrado. Então, muito pouco se pode fazer. Está-se agora apresentando propostas na Assembleia para colocar cancelas, ok, porque as cancelas já existiam no passado, a sirene, tudo isso aí aumenta a segurança. Mas o que nós precisamos mesmo é que, nas novas concessões, estejam previstos no custo, na composição de custos dessa obra, dos investimentos a serem feitos, o desvio dessas linhas ferras dos centros mais frequentados. A gente fala o centro nervoso da cidade, aquele centro onde tem muito fluxo de veículos. Não dá para conviver com a linha ferra, ainda mais numa perspectiva de transporte de cargas. Então, esse é o nosso projeto. Agora, a gente tem que aguardar 2027. E nós temos que ficar atentos também, se até lá não vão tentar revogar essa lei, se não vão alegar inconstitucionalidade, justamente motivada para poder facilitar uma nova concessão. São questões que a gente sempre enfrenta no Brasil. Então, vamos trabalhar aí e vamos ficar de olho. Uma das questões, uma das coisas que se poderia dizer é que vai aumentar os custos. Mas é um custo, é necessário, porque nesse caso aqui a gente viu quantas vidas se perderam. Amanhã mesmo nós vamos ter aqui o governador que vem aqui para trazer verba para o trevo do Catuaí, para o trevo lá em Iguatemi, que são obras semelhantes, como o senhor mesmo já citou, que servem a preservar vidas. Exatamente. A gente está aí com a discussão do novo contorno sul, a nova alça sul. E nós sabemos que não dá para mensurar. Quando a gente se perde uma vida, não dá para mensurar. É inquestionável a importância de obras como essa. Isso a gente chama, a gente diz que são obras de infraestrutura. Os centros urbanos vão crescendo, as cidades vão crescendo. A gente precisa, como foi aqui tão importante o rebaixamento da linha ferro e Maringá. Só propiciou uma vida para aquela área, para aquela região ali. Maringá pode crescer. Não dava para conviver com o crescimento de Maringá, com aquela linha ferro ali. Então esse rebaixamento foi muito importante. Como será importante, por exemplo, no município de Sarandi, que é um município hoje de 130 mil habitantes, nós temos a linha ferro recortando o município. Então não dá. A gente precisa falar desse assunto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.